Isso é forró, pega ela safada, ao vivo em Sofá E me ligou ontem à noite, e disse que foi sem querer Será que isso é saudade de mim outra vez? E vai morrer de ligar, vai correr atrás de mim Disse que tá com saudade de mim outra vez Não quero figurinha repetida, não quero figurinha repetida Sem você eu tô mais feliz ainda Não quero figurinha repetida, não quero figurinha repetida Me esquece, sou o ei da sua vida E me ligou ontem à noite, e disse que foi sem querer Será que isso é saudade de mim outra vez? E vai morrer de ligar, um vai correr atrás de mim Disse que tá com saudade de mim outra vez Não quero figurinha repetida, não quero figurinha repetida Me esquece, sou o ei da sua vida Não quero figurinha repetida, não quero figurinha repetida Sem você eu tô mais feliz ainda Não quero figurinha repetida, não quero figurinha repetida Me esquece, sou o ei da sua vida Alô meu patrão, vim o Guedes e Cia, tamo junto Porra, pegaram safada ao vivo Sou um velhinho descolado, um velhinho da ostentação Onde eu chego, ninguém para não Nasci e me criei no meu sertão E todo mundo só me chama de piazão O velhinho do piseiro chegou, chegou, chegou O velhinho do piseiro chegou e dançou Alô Chiquim Produções, Jacinto Produções Meu patrão Adriano Son, alô Wesley Pinheiro E toma pegada safada Um velhinho descolado, um velhinho da ostentação Onde eu chego, ninguém para não Nasci e me criei no meu sertão E todo mundo só me chama de piazão E tá gostando piar O velhinho do piseiro chegou, chegou O velhinho do piseiro chegou, chegou, chegou E dançou, bebê Me toma pegada safada Tô solteiro Tô solteiro Você quer dançar comigo Tô solteiro Você quer dançar comigo Isso é Leandro Silva Pegada safada E é também dos Estados Unidos Chama no bico da boda Momozinho, eu amo você Tudo que tu tá querendo eu também quero fazer Momozinho, só depende de você Meu coraçãozinho me chama, ele tá doido pra fazer Tum, 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 tum Fazer aquela dancinha que tu gosta de fazer Tum, 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 tum Bate a mão na cabecinha, se prepara pra descer Desce, desce safadinha, vou fazer você mexer Vou dar tapa na bundinha, mas tu vai ter que aprender Mexe, mexe com o bosão, meu pedacinho de céu Vou te levar pra cama, vou te chamar de mel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Alô meu parceirinho, chiquinho produções Aperta o cinto, que a viagem é longa Chama no bico da boda Momozinho, eu amo você Tudo que tu tá querendo eu também quero fazer Momozinho, só depende de você Meu coraçãozinho me chama, ele tá doido pra fazer Tum, 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 tum Fazer aquela dancinha que tu gosta de fazer Tum, 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 tum Bate a mão na cabecinha, se prepara pra descer Desce, desce safadinha, que eu vou ensinar você Vou dar tapa na bundinha, mas tu vai ter que aprender Mexe, mexe com o bosão, meu pedacinho de céu Vou te levar pra cama, vou te chamar de mel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Não sou, tem, ou você quer dançar comigo Não sou, tem, ou você quer dançar comigo Alô, banho do bar, alô, casal das primas É hoje que nós só entra no clima Se tem paro dá um negado, mas o ventão fácil Todo mundo gosta de dançar bem coladinho Alô, dono do bar Alô, minha galerinha de Alagoza, alô, Chico, essa é pra vocês Forró, pegada safada Forró, pegada safada, a top dos paredões Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena, que pena Você não quis me ouvir Você não quis fazer Desfez do meu amor Que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei O se não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Chama o meu maestro Leandro Silva Esse é o cantor Jota Santos E a forró, pegada safada Viva 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 Música Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena, que pena Você não quis me ouvir, você não quis fazer, desfez do meu amor, que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo amor, hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser Você jogou fora, o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, o senão se faz Você jogou fora, a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena Vem se apaixonar com a banda pegada safada ao vivo Música 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 Forró, pegada safada, tá chegando em todos os paredores do meu Brasil Forró, pegada safada Música Você tá achando que eu sou chiclete Matiga agora e depois esquece Tu não me merece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Música Eu tô chegando pra parar seu coração Música Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Música Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Música Você tá achando que eu sou chiclete Matiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Música Eu tô chegando pra parar seu coração Música Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Música Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Música Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Música 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 Isso é forró, pegada safada Alô meu patrão João Iraquimá Iraquimá Tamo junto Forró, pegada safada A top dos paredões Forró, pegada safada Música Só você Pra meu coração querer Já me envolver Já me envolvi Mas não consigo Te esquecer Aquele abraço Só você que tem Aquele beijo É só você que tem Volta bebê Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai Tô com saudade Aquela sentadinha Que tu tem Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser Não vai ser ninguém Tô com saudade Daquela sentadinha Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Uhu! Arrocha mamãe! Tchau, tchau, tchau! Isso é forró Pegar essa fada ao vivo Música E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração E quando ela liga Eu dou logo Atenção, bebê Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido 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 Música Chama o meu mestre Leandro Procurando Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa A balada A balada Amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Música Estúdio Mundo Som Junto misturado Com a banda pegada safada Arrô Chama no bico da bota Música 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 Tuiu,iu,iu,iu,iu, hei low I love you baby amor Tuiu,iu,iu,iu, hei low I love you baby amor Música Forró, pegada safada, a top dos paridões Vamos amar, não liga, deixa o povo falar Vou estudar o inglês só pra te agradar E as suas amigas nunca mais criticar Sou maturta canhada, mas tenho muito dinheiro Papai é fazendeiro, ele vai me bancar Will, 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 hey low, I love you baby amor Will, 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 hey low, I love you baby amor Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Minha pele queimada do sol Minhas mãos calejadas e do cabo da enxada Me puxar a boiada pelo cabo da nó Olha, eu sou filho do mato, isso eu não posso negar E daí, eu também sei amar Vamos embora comigo, baby, vamos amar Não liga, deixa o povo falar Vou estudar o inglês só pra te agradar E as suas amigas nunca mais criticar Sou maturta canhada, mas tenho muito dinheiro Papai é fazendeiro, ele vai me bancar Will, 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 hey low, I love you baby amor Will, 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 hey low, I love you baby amor Will, 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 hey low, I love you baby amor Will, 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 hey low, I love you baby amor Isso é forró, pega na safada ao vivo Abaixa aqui, lá vai pedrada Ela ligou pra mim e disse Amorzinho, eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela briga com o namorado E vende conta no meu quarto Ela me pede pra me ver O que eu digo que ele não pode saber Ele não pode saber E não pode sonhar que quando sai da casa dele Venha aqui me visitar Ele não pode saber E não pode sonhar que quando sai da casa dele Venha aqui me visitar Ele não pode saber E não pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar, ele não pode saber E não pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ela ligou pra mim e disse Amorzinho, eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela brigar com o namorado E vende conta no meu quarto Ela me pede pra me ver O que eu digo que ele não pode saber Ele não pode saber E não pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ele não pode saber E não pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ele não pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ele não pode saber E não pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar No sucesso do Hit Isso é forró, pegada Da safada E o fone do sucesso é 011-966-001578 Espalha pra geral E chama todo mundo Hoje tem piseiro No bar do seu Raimundo Espalha pra geral E chama todo mundo Hoje tem piseiro No bar do seu Raimundo Alô Jacinto Produções Chiquinho Produções É a marca que me chama Pegada safada Eita desgrama Eita desgrama Eita desgrama E tem piseiro O povo me chama E tem forró O povo me chama Mas eita desgrama Eita desgrama Eita desgrama Eita desgrama De tempo e zero O povo me chama E tem forró O povo me chama Alô Jacinto Produções Alô Jacinto Produções E não precisa falar nada Chegou o forró Pegada safada Forró Pegada safada A top dos paredões Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Vendo você beijar e ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui comprar beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais que um grave E quando o som do paredão toca Cê gata e cê batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gata e cê batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E essa vai pra toda a galera da minha Bahia Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Vendo você beijar e ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui for pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais que um grave E quando o som do paredão toca Cê gata e cê batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gata e cê batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gata e cê batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gata e cê batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Eu bebo cerveja